Da onde surgiu o Alessandro Foggiato no meio do audiovisual? Da onde surgiu? Famoso quem? É. Tá. Então eu comecei trabalhando, meu irmão trabalhava como operador de caracteres no canal 4, SBT, né? E daí precisavam de alguém que entregasse lauda lá no canal 4, que antigamente a gente não tinha internet, nada disso, então era o entregador de lauda. Então eu saí, eu comecei a fazer esse trabalho de entregar lauda por uma semana. Na verdade, quando eu aprendi a entregar as laudas pro jornalismo ali, pra quem recebia as laudas do dia, pro jornal... As laudas seriam as ordens do dia? Não, a lauda é onde o jornalista, o apresentador, leu o programa de televisão. E aquilo era entregue pra todas as... Como se fosse o teleprompter de hoje. É, e o teleprompter era uma esteira, né? Uma câmera de topo, e essa lauda corria numa esteira, e o apresentador lia, através do teleprompter, o que era reproduzido por essa lauda. Só que essa lauda tinha que chegar pra todos. Hoje também tem que chegar pra todos, né? Só que era muito mais fiel essa leitura das pessoas da lauda. Bom, enfim, eu comecei fazendo isso, nas primeiras semanas de trabalho, assim. E eu já tinha computador em casa, meu pai trabalhou na Telepar por muitos anos, então tinha uma ligação com telecomunicações, e ele tinha computador. E era uma coisa que ninguém tinha no final da década de 80, ali, né? Computadores eram objetos muito difíceis, assim. Então a gente tinha computador, tinha uma certa habilidade ali com a máquina, e surgiu o operador de caracteres lá na... que era a manchete, né? Que era... Nossa senhora, na década de 80, você falar que tinha uma certa habilidade com o computador... É, então, pouca, pouca habilidade, mas a gente conseguia fazer algumas coisas. Então daí eu fui pra manchete ali, né, o SSC Pro... Rede manchete! É, e fui trabalhar com eles lá, operando caracteres deles, porque eu tinha essa pequena habilidade com o computador. E gostava de desenho, gostava de arte e tal, que tinha também que ter essa ligação com o artístico, porque no início você tinha que criar tarja, tinha que criar arte pra gráficos, enfim, né? Então eles pediram alguém, e eu sabia mexer e fui lá, me encarei. E por alguns anos fiquei no caracteres, e depois fui aprendendo outras coisas, fui aprendendo a mexer com mesa de corte, olhando ali, né, sempre sentadinho do lado ali, olhando como é que fazia, fui mexendo na edição, e sempre me colocando como esse aprendiz, e falando, opa, tá precisando de alguém? Precisa que ele ajude? Quer que eu mexa? Quer que eu faça? E assim eu fui me colocando à disposição de cada um dos trabalhos que fui aprendendo naquele momento. Então foi uma escola, né, ali, a Rede Manchete naquela época, naquele momento, que hoje é a Record aqui em Curitiba, né, foi uma escola pra mim, assim, foi muito rápido esse aprendizado. Pra mim foi o que começou. E dali pra frente, né, daí surgiu a oportunidade de trabalhar em universidades, ajudei a montar estúdios pra NAPUC, pra Tuiuti, mais pra frente pro NISEMP, então a gente também construiu algumas relações que foram interessantes, assim, né, você hoje construir, falar que construiu um estúdio, né, mas dá as dicas, como é que faz um estúdio? O que eu preciso pra um estúdio? Eu preciso de fundo infinito, eu preciso de revestimento acústico, várias de luz, grid, como é que esse grid vai funcionar, qual a capacidade, hoje a gente tem LED, né, as lâmpadas de LED, mas antigamente você tinha, com menos de 20 kVA, você não montava um estúdio, porque qualquer lâmpada de halógena puxa, né, um... Um rio de... Um rio de... Um rio de... De energia, é. Então a gente tinha toda essa... Tudo isso eu fui conhecendo, aprendendo, e fui... E consegui trabalhar com isso. Então a gente foi convidado, eu e um amigo, Maurício Garbovski, a gente foi convidado pra trabalhar em alguns estúdios de universidade. E ali eu comecei também a conhecer esse caminho que é a educação, né, e como que a educação e a comunicação estão super integradas, né. Então isso também foi um espaço que foi muito interessante pra mim, assim. Você é formado também pela faculdade? Eu sou formado em relações públicas, eu optei em relações públicas, não optei em jornalismo nem publicidade, porque eu queria conhecer um outro lado, assim, queria conhecer essa administração da comunicação. Então as relações públicas têm esse lado, esse viés, que é um pouco do olhar corporativo, do olhar da comunicação empresarial no sentido do fluxo de informações dentro de uma empresa, do fluxo de informações entre os pares da empresa, as pessoas, né. Então eu optei pelas relações públicas. Eu já estava trabalhando já há algum tempo com publicidade, com TV, e já tinha, né, esse trabalho, e eu falei, não, peraí, acho que jornalismo, não, publicidade, não, vamos para relações públicas, ver o que dá. Daí eu fui nesse caminho, né. Muita gente vai tudo no jornalismo, né, o pessoal, a maioria vai, cai no jornalismo, pra depois cair na publicidade, e daí... São os dois caminhos que abrem as portas pra quem quer trabalhar com produção audiovisual, né. Ou no jornalismo, nos meios de comunicação, né, e na publicidade, na produção publicitária, filme, etc., que o pessoal também trabalha bastante, né. Mas eu acho que, mudando de assunto, né, saindo da minha vida pessoal, mas indo pra essa relação do estudo, eu acho que a gente precisa dessa formação universitária, eu acho que é importante, assim, eu acho que a gente teria que ter mais cursos, ou de formação técnica, ou de formação universitária. Ana, faz um corte na outra câmera pra mim. Eu acho que a formação... Obrigado. Acho que a formação é muito importante, teria que ter mais. Eu acho que a formação técnica deixa a desejar hoje, a gente não tem cursos técnicos, são poucos, né, Curitiba principalmente. Então, você tem aí um curso em AD, uma coisa ou outra, mas precisa mais, acho que precisa ter mais isso.